Opa! Olha! Peguei o peixe dele, olha! Por que você não espera eu pegar o meu para você pegar o seu? Não, mas é culpa! Olha o boleiro que vai virar isso! Olha o Sossó, o Sossó disse que quer pegar! Você não come, irmão, o Sossó! Ei, Sossó! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é? Olha para ele que eu vou começar a pescar! É, eu liberei para você! Ele liberou, obrigado! Que coisa boa! Eu estava doido para pegar um desse! Hum... A Piava! Aqui é a Pia-parinha que você sabe! A Pia-parinha! Olha a Pia-parinha! Opa! Ela é briguenta! Ela é igual a Pia-para para brigar! O seu pulou desse jeito? Você viu na fisgada o tamanho do pulo que deu lá? Não! Essa aqui merece o meu respeito! Olha só! Gente do céu! Que coisa boa! Que coisa boa! E a varinha de bambu? Trabalha bem! Trabalha certinho! Um vergamento certinho! Com essa carretilha joker aqui eu vou falar para você! É o ideal! Mas que bichinho danado! Olha! Olha! Que gás que tem esse peixinho! Que gás que tem esse peixinho! Esse é bravo! Já viu se você desse uns três quilos um desse? Nossa Senhora! A briga ia ser grande! Olha! Olha que coisa linda! Olha! Olha! Que coisa mais bonita! Hum! Olha! Olha! Mas chega grosso! Olha! Nós fizemos juntos! Era para ser dublê! O meu foi bom! Era para ser dublê mesmo! Não escapou! Olha lá! Olha lá! Vai para lá! Iu! Soltei bem feio ele! Mas está bom! O importante é soltar Miguel! Para ser feio muito! É! Não! Depois nós vamos separar para comer frito! Só que o peixe para nós comer não pode ter mais de meia hora que nós pegamos ele! É! Tem que pegar e chegar lá vivo ainda! Pulando! Pulando é da panela! Para nós comer tem que chegar lá vivo ainda! Ela foi para lá! Olha lá! Olha lá! Baixa aí! Isso! Briga lá! Depois passa de novo ela por baixo! Deixa ela brigar à vontade! Muito com pressa! Olha! Que briga danada, hein! Olha! Que peixe nervoso! Olha para onde ela foi! Olha lá! Olha! Pô! Você está indo para o seco? Esses caras que estão aí, eles comem o seco! Hã? Olha quanto eles querem ir! Olha! O bicho vai ver! Rapaz! Rapaz! Que delícia pescar as peixinhas! Muito bom, rapaz! Delícia! Olha aí! Rapaz do céu! Que bicho grande, hein! Que bicho grande, velho! Rapaz! Isso aí! Coisa linda de pião, mano! Muito boa! Coisa linda, olha! Aqui! Ah! Mais um aqui, gente! E a parinha, né? É! Entendeu? Piava! Aham! Piava braba! Faz um barcozinho? Não! Ah! Mandizão! Amarelo! Aquele gordo! Esse mandia aqui é que é o gordo! É, né? É! Tá vendo a diversidade? Eu ia conhecer por mandiova! É! A mandiova! Tem um pessoal familiar de uva mesmo! Tem muita gente! Olha! É! Olha que bonito isso aqui! Rapaz do céu! Lindo, hein! Agora dura essa ponta aqui, ó! É! 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 Esse daí fica grande esse mandiova! É aquele um que eu soltei agora há pouco! Mesmin! Daquela mesma espécie! Da mesma qualidade! É! Ele fica grandão! Chega a dar um quilo! Até mais! Já peguei mais de quilo desse aí! Dessa espécie, né? Aí! Vai cá! Vai lá! 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 Zona crua! Isso aí! Ele tem que ficar nem pra olhar pra nós! Tem que saber nem de conversa! Ô, Bigão! Como é que você... Cara, pescador profissional pegar um peixinho desse! Pai, a gente que é profissional, você não pode ter discriminação! Você tá entendendo? Ah, é? Não! Você tem que ser um cara consciente! Você não pode discriminar! Discriminação é crime! Feio! É, né? É, ué! Você não pegou agora aquele peixe bonitinho assim, viu? Que deu trabalho, você tira do anzol? É! É isso que eu falo! Entendeu? Tenho certeza que você escolheu pegar ele! Aham! Só pra mostrar a biodiversidade do Rio Miranda! Isso! É isso! Pronto! Tá explicado! Espero que você não pergunte mais sobre isso! Tá bom! Olha! Pois é, gente! Começando mais um dia, né? Com o nosso amigo Socó! Sim, o Sofó! É o Só Só! Entendeu o Só Só? Ele tá ali ó! E ele tá já de cara feia com nós, porque nós não demos nem um peixe pra ele, né? Tá até magrinho! Não! É, porque só caiu os peixes maiores, né? Entendeu? Depois pegar o peixe nós arranja pra você, tá, Sofó? Tá? Fica tranquilo! Eu sei que você já conhece nós Eu sei que você... Né? Ai, ai Curimba? Olha o peixe que nós estamos buscando Isso aqui é a técnica Trazer o peixe que a gente está buscando, ó Curimba Ó Olha aí Olha o churimba aí, ó Rapaz, não brinca não, velho Brinca não, bichinho Tá vendo, ó Não, não Aqui aqui, ó É? Faz a linha ainda, ó Eu vou voltar para a água de novo Você sabe quanto tempo vai demorar Pra você pegar outro dourado no milho? Eu não faço ideia, mas vai demorar um pouco Ele pegou de verdade No milho? Ele e Curimba Curimba Eu estou pescando Curimba, né? Eu não fico pescando qualquer peixe Então se pegar outro peixe você tem que sortar Eu estou sortando é todos Ah, tá Você está pescando Curimba Se pegar outro peixe não pode, ó Ó Essa vara sua aí Pegou? É, vai Vida amargura Vida amargura E é Curimba, hein? Quanto a dor que eu sinto Nesse momento E minha força Falei para você conseguir me encostar? Ah, é Ó Pega aí, pega aí Pega aí, pega aí Tá roubando? Que pena que a outra câmera minha não está filmando Tô de marco, velho Tô de marco, velho Olha que Curimbão bonito Bonito, hein? Bonito, bonito, mano Fala Olha aí Olha lá Olha o tamanho da bicho Ó Olha o tamanho Parabéns, Miguel Aí É isso, mano É isso, mano Tá vendo? Ô, bicho Olha uma arretada Porta para a água, minha amiga Olha lá Vamos lá Ô, 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 ô Como é que ela sabe o lado da rio, né, rapaz? Pois é, bicha sabida, né, bicho? É É isso aí Mais uma Mais uma É Curimba é concentração Desaciona, né Aqui, ó Eu tô gravando só nessa câmera de perto aqui, gente Ó É isso Essa vara tá sempre com essa ponta atrapalhando aí ou aqui Aí O que que nós nos propomos? Pegar a Curimba Então Vamos trabalhar em cima daquilo que a gente se propôs a pegar O restante É a sorte Ficar comigo E a Curimba já aumentou bem de tamanho agora a pouco, valeu Ah, esse é piau Ah, esse aqui é um piau Pegou pelo meio, ó Ah, pegou meio atravessado Por isso que ele pesou bastante, ó Ó Pegou, pegou É Pegou da traseira e na frente Isso, aí escapou Aí, ó Olha que bicho bonito Olha só, gente Olha aí Que coisa mais bonita Né? Ô, ô, tá aliás Vambora 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 Vambora, vambora, vambora Vou soltar aí, gente, ó Ali é o buraquinho de soltar, né? É, aqui é o lugar de soltar os peixes, ó Olha lá Dá pra o bicho virar um quiabo, né? Só um miligeiro, hein? Sinal que ele tá bem saudável, né? É É isso aí, gente Eu vou dar uma ida lá no rancho Porque a outra câmera lá tá sem cartão de memória E tô só com essa aqui Isso aqui tá saindo áudio sujo A imagem cropada Então eu vou lá buscar o outro cartão Pra filmar a imagem de longe pra vocês aí, tá? Bom, gente Fui lá buscar um cartão de memória Que eu tava sem Vou continuar na pesca que eu tava Com a massa louca E duas massinhas, né? O Divaldo aí tentando pegar um peixinho também Agora aquela de câmera de lá vai pegar uma imagem ampla E essa aqui vai pegar a imagem próxima aqui E vamos ver o que que vai dar agora Que eu tive que ir lá descarregar uma água Mais um Marcelão Que trouxe uma água pra gente Agradeço muito Esse povo de Catanduva aí Sempre tá dando força pra gente Obrigado aí, meus amigos Obrigado, viu? Ah, Marcelão Roberto César Não dá muita chance pro peixe não Não tem mais na barriga não Não, não tem não Já foi Eu vou pegar lá no balde depois do tambor Não sei se é nas costas ou no nariz É nas costinhas eu gosto por as vezes Sim, né? É Ah, fisgou e escapou Caramba Segura pra cima, Var Segura pra cima Só segura pra cima Só assim Isso Só isso Só isso Olha só Olha só Olha só Olha só É Mas só aí mesmo Se você baixar ela um pouquinho Aí segura aí Quieta aí Aí não tem mais o que ele fazer Olha lá O armar o bicudo Eu peguei um desse também É Aquele bicudo Ele tem uma força incrível Olha É bom Liga após a risada ou não? Pode Não Não, hein? Para com isso Olha Olha Armalçu Armalçu Rapaz Não Que peixe nervoso, moço Olha, eu falei pra ele Ou vai ser armar o bicudo Você vê que a gente conhece um pouco, né? É Ou vai ser um pacu Ou armar o bicudo, ó É bravo, hein? Ó, o cara que pegou esse peixe Não quer aparecer Entendeu? Ele prefere não aparecer Não, mas esse peixe aí tá bonito, pão Tá Pega na cabeça dele assim Cabeça Tá lindo Aí, aí, isso aí Pode pegar aí Eu não vou conseguir pegar o peixe Tá liso O certo é esse aqui, ó Só sabe pra você pegar o peixe Aqui, ó Ó Não Opa Olha esse aqui na boquinha dele Ah, esse aí é bom Aqui tem um estrombo aqui, ó O estrombo, não? Tá bom Vou tirar pra você O estrombo dele aqui Você segura também É estrombo que fala? Não sei Ah, estamo O outro fala estrombo Até hoje eu não sei como que fala Mas eu vou mostrar o peixe dele pra vocês, gente Parece o peixe de curimba, né? Limita um pouco, é com ventana Dá uma olhada Olha a boca do bicho Esse aí não pega toda hora não Esse aí não Esse aqui é a boca de galinha É, né? É, não pode falar tudo, hein? É a boca de galinha isso aí Deixa eu meter ali pra nem ver Olha só só Olha só só O só só diz que quer Diz que quer pegar Olha, irmão Você não come, irmão Olha só só Olha só só Ele é do seu tamanho, só só Não dá pra você É Viu? Depois nós arrumamos pra você, tá bom? Aí, ó Você vê o que aconteceu aqui? Vai, meu Ele puxou bonito É, eu falo pra ele Isso aí briga É Esse não é igual aquele outro E esse aí é o peixe mais gostoso que tem, irmão É Aham Esse aí Esse aí ele tem um sabor espetacular, a carne dele É Eu que já vi que vocês não são muito comedor de peixe O outro nem encostou no peixe Aí eu falei Ah, não vou ficar fazendo peixe Não passa Sobrou, ninguém comeu o peixe frito frio, né? Que é bom demais também Eu podia ter deixado o Ah, gente Esse aqui é o só só O só só é um amigo que sempre tá junto com nós aqui agora, né, só só? Só só agora vai ser parte da família Então tá sempre aí Contribuindo com a pescaria, né, só só? Ele quer comer ar mal, quer comer de tudo, ó E o só só é alembão que ele não fala mal de ninguém, né? Não, ele não atrapalha, não conversa, não bate em barco, faz nada Fala mal de ninguém Fica tranquilo, né? Exatamente, meu amigo Eu... Você acha pescar num rio desse com um companheiro desse do lado não é um privilégio? Isso é pra poucos, né? É pra poucos, ué Poucos tem esse privilégio Sim, ué, exatamente Né? E ele é selvagem, ele, né? Selvagem, né? Não, é selvagem Não, é selvagem Só que ele não é bobo, não Um selvagem que não é bobo Falei, vou juntar com aquele pessoal ali Aquele tal de Miguel Alves Porque o Miguel Alves pega muito peixe demais Nessa só Olha É daquele meu, né? Ó Ó, peguei aí o peixe dele, ó Peguei o peixe do seu... É Tô do mesmo É um curimão, hein? O Miguel! Ó os dois Olha pra lá Olha pra lá Você tá tentando me atrapalhar, né? Não, tô tentando tirar meu peixe, pô Ó, você tá tirando o seu? Hã? Qual é o seu? Não, o meu, ó Olha lá Nós dois, tá Nós dois, rapaz Você não brinca Ó Você nem percebeu o que eu fiz aqui, né? Ó Cadê? Por que que você não espera eu pegar o meu pra você pegar o seu? Ó, meu, você curta Ó, 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 olha 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 o boleiro que vai virar, isso aí Meu Deus do céu Não vai ter nada a janta pra levar mais Que que é isso? Agora tá de noite Só pra nós dar conta Tanto peixe assim, eu mirando Acabei de falar isso aí, Dô Vai Bárbaridade Olha lá Né? Que sarceiro que virou, hein, meu amigo? Aí é gostoso, né? Sarceiro é gostoso, né? Pois é, virou, gente Virou Mas fazer o que? Ele não apiava e eu não acurimba Ou você que pegou a curimba Ah, foi você que pegou a curimba Eu peguei a piava, não foi? Foi Ah, eu peguei a curimba Você pegou a curimba, eu peguei a piava Quando eu pego curimba, é curimbão, né? Essas curimbias magras, não Olha lá Né? Essa aí você pega porque tá doente elas com as cintas Ah O negócio é assim, aí é só canivete agora, hein? Pra tirar assim Só faca bem afiada Não, pior que tem outra pequenininha no meio Meu Deus do céu Olha Olha que penca de peixe É peixe de penca Olha Olha o bolo Olha aqui, gente Olha o bolo que virou aqui, olha Uh O meu já volou Vai ter que ter fotinha, não é não? É, vai ter fotinha Tambinei Ó Deixa eu virar o outro aqui Vira aí Olá Tudo bem? Não vou voltar pro rio, e você? Vai pra onde? Eu vou pra minha casa Eu vou pra minha casa Eu também vou pra minha Eu vou pra minha casa, eu não sei o que eu conheci de lá hoje É? Eu também tô rindo, tchau Prazer em conhecer você Tchau, gente, tchau Ah, vou lá Foi Foi Ui, cala Que asqueira E o comprimento Aê, beijão Ô, Sassó Desculpa aí, viu Ele ficou com o pescoção olhando assim E eu, eu Não, você não, Sassó Nossa, era muito grande pra você É, muito grande, Sassó Pode baixar esse pescoção seu aí Tá vendo, gente, ó Desói grande do meu peixe aqui Tá vendo? É, a carinha dele, ó Mostra Olha lá Olha lá, ele tá de oi O que é isso? De oi de nós, ó Tá decepcionado Ó, tá parecido Vocês já ouviram a imagem aí Parece que é uma estátua Que é de... Não é, não É o Sassó, esperando o peixe É o Sassó, esperando o peixe Ele é natural mesmo Olha lá Ele é natural É que ele faz pose pra foto Você tá me filmando, filma? Ó Vou falar uma coisa pra vocês, olha só Vocês que participam do canal Dois Bellini e Miguel Alves Dá um joinha, dá um like Ó É, o canal Por favor, por gentileza Obrigado, meu amigo Tá aí Ó Ó Obrigado, obrigado Ó Mete o dedo Mete o dedo, né? Esse é meu irmão Roberto César de Catanduva Ô Amorizado, hein? Não esqueça, gente Obrigado, obrigado Obrigado Obrigado, meu irmão Outra coisa, vocês não precisam pedir não Vocês são muito conhecidos já Eu, que tô de fora, tô pedindo pra o pessoal dar um like aí Meteu o dedo, compartilhar E vamos multiplicar Valeu, amigo, um abraço Tá vendo? Eh o lasqueiro do caminho da feira Eu não, o curimbo Deixa eu ver Deixa que eu corte Deixa que eu domino o alicate Que eu sei qual que eu vou cortar primeiro Que bolo Que que é isso Primeiro dublê Primeiro dublê Esse foi um dublê abraçado Tu sabe que um dublê abraçado Quando abraça tudo um no outro Assim, as linhas Nossa senhora Ah, isso aqui Dois meses depois Pois é, gente, mas deu uma tomada aqui agora Não sei se deu o tempo da câmera ligar e pegar Não tem que ver depois, né Mas aí, ó Torou o anzol Não é que quebrou, abriu Torou no dente O pacu mesmo pegou e torou no dente O bicho é bruto, hein Isso é que é o bom da pescaria, né E vamos continuar aqui A gente já tá na hora do almoço O menino já tá ali enjeitando o almoço Nós tá aqui doido pra ver se nós Fiz de um bruto aqui E vamos continuar A gente já tá ali enjeitando o almoço A gente já tá ali enjeitando o almoço